A campanha de vacinação contra a gripe vai até o dia 9 de maio. A meta este ano é imunizar 40 milhões de pessoas. A novidade da campanha deste ano é a ampliação da faixa etária infantil. Agora, crianças de seis meses a menores de cinco anos podem tomar a vacina da gripe. Antes eram apenas menores de dois anos. De acordo com o Ministério da Saúde, a mudança aconteceu porque em 2013 a taxa de internações de crianças de até cinco anos foi igual a de idosos. Achei muito bom porque imuniza mais crianças, principalmente as que estão na escola, que pegam gripe na escola, né? Então achei excelente. Acho importante a gente manter a vacina em dia para passar o inverno tranquilo. Se você já faz a vacina agora, no momento em que nós estivermos de fato no inverno, as pessoas já estarão protegidas contra a influência, né? Pessoas acima de 60 anos também fazem parte do público-alvo da campanha. E eles não perdem tempo. Antes eu só estava com um tempo de gripe, nossa, eu parava no hospital, ficava internada, porque eu tenho bronquite, asmática. Depois dela, melhorei bastante. Vale a pena, sim. Porque é gripe, ninguém quer gripe, né? A gente quer saúde. Além das crianças e idosos, podem receber a vacina trabalhadores de saúde, povos indígenas, gestantes, puérperas até 45 dias após o parto, pessoas em privação de liberdade e funcionários do sistema prisional. A vacina imuniza contra três tipos de vírus da gripe, a H1N1, H3N2 e influenza B. Segundo o Ministério da Saúde, estudos revelam que a vacinação pode reduzir em até 45% o número de hospitalizações por pneumonia e até 75% a mortalidade por complicações da gripe. Em geral, é uma vacina que a gente tem uma eficácia muito boa, né? Ela tem uma prevenção importante para a gripe e tem uma prevenção muito maior que a questão das doenças subsequentes à gripe. As pneumonia, a sinusite, as otites, que você previne por quê? Porque você também tomou a vacina. A campanha vai até o dia 9 de maio e quase 50 milhões de pessoas em todo o país devem procurar os postos de saúde como esse aqui de Brasília para receber a dose de vacina contra a gripe. A meta do Ministério da Saúde é imunizar pelo menos 80% desse público prioritário e o Dia de Mobilização Nacional está marcado para esse sábado, 26 de abril.